Fala pescador e pescadora, mais uma novidade, material novo que chegou aqui na loja Espaço Pesca Isca Consagrada, marca consagrada e eu espero que vocês gostem de coração que eu trago o material aqui com muito carinho para vocês Eu estou falando aí da Bomber pessoal Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês a Bomber É uma isca que não pode faltar na caixa de pesca de nenhum pescador Vamos lá Pessoal, trouxe aqui uns exemplos para vocês São quatro cores que eu trouxe para vocês Olha só que maravilha Pessoal, uma isquinha muito boa Muito, muito, muito boa mesmo Então eu trouxe para vocês aqui quatro exemplos Essa aqui, rajadinha Lembra um tigrezinho, né? Bonita pra caramba Essa aqui, ó, dourada Deixa eu mostrar um detalhe primeiro, vai Essa aqui, ó, rajadinha A barriguinha dela é laranjinha, tá pessoal? Eu não vou abrir porque vai destruir a caixinha, tá? Mas a barriguinha dela é laranjinha, tá? A lateral dela é transparente com os rajadinhos como se fosse um tigrado E as costas dela é preta, tá? Vamos lá Aí, queria mostrar essa aqui para vocês Que inclusive eu usei ela para pescar de noite E é muito boa essa isca, pessoal A barriga é branca Com um leve detalhe no queixo rosa, tá? A lateral dela é dourada Dourada, reflete muito bem Ele leva mais ou menos a mesma característica de uma isca cromada, por exemplo, tá? E as costas dela é laranja Laranja Com o olhinho amarelo, tá? Esqueci de falar do olho da anterior O olho é vermelho As outras são todas com o olho vermelho, tá? Tem essa aqui azulzinha Essa aqui é muito tradicional Você tem várias cores Você tem amarela, você tem azul, você tem rosa Ela é toda transparente na barriga e na lateral, né? Com as costas Ela vai como se fosse de um degradê, né? Do transparente até o azul, tá? É muito boa a isca Inclusive eu usei bastante essa isca no mangue Peguei demais da conta E aí você tem essa aqui, tá? Dourada com os detalhes de escama Do desenho de nadadeira e tudo mais E ela vai fazendo esses desenhos até chegar nas costas pretas, né? E o olho também é avermelhado, tá? Eu tô com essas quatro cores disponíveis pra você Pessoal, é uma isca que ela tem flutuação rápida Ou seja, pra você fazer uma chamadinha muito boa É uma isca que rebola muito bem Ela rebola muito bem, tá? É uma isca que rebola muito Só de você recolher essa isca Ela já vai nadar Você consegue dar toques de ponta de vara Pra fazer ação bem errática É uma isca que nada muito bem Tem uma flutuação rápida Tem um tamanho muito convidativo, tá? É um tamanho bem pequenininho Ela tem 6,13 centímetros e pesa 7 gramas Então o peso de arremesso dessa isca Também é um peso de arremesso muito bom Claro que você tem que estar com equipamento equilibrado Pra esse tipo de isca Mas varinhas aí de 10 libras, 12 libras Vai e vai muito bem Geralmente essas varas já encaixam nesse cast aí De arremesso de isca Dá pra você trabalhar legal Ela vai muito bem no Tucunaré Ela vai muito bem no Robala Vai muito bem na Traíra, Black Bass É uma isca bem eclética Pega aí uma cama muito grande de quantidade de peixes Vale muito, muito a pena E eu prometo pra vocês Vou trazer um vídeo prático Mostrando essa isca Na prática pegando peixe Porque é fácil Encontrou o peixe É aquele tipo de isca Que inclusive pra quem acompanha aqui o canal sabe Ela não dá moleza não Passou pelo peixe Ela pega mesmo Essa aqui não tem conversa Não tem conversa mesmo, pessoal Tá aí mostrado pra vocês A Bomber Long A13 Que tá aqui disponível agora Na loja feita de pescador pra pescador Vou deixar o link dessa isca Na descrição aqui do vídeo E também afixada aí No primeiro dos comentários É só clicar Vai lá na loja Espaço Pesca Ela tá com preço espetacular Você não vai encontrar preço Melhor na internet E eu mando pro Brasil Todinho, pessoal Qualquer coisa, inclusive Lá na loja tem meu WhatsApp Chama lá a gente A gente tenta ajudar você Ah, eu não tenho facilidade Pra comprar pelo site Não consigo mexer com a internet Sou ruim disso Me chama Eu mando um orçamento pra você Você aprovando A gente envia pra você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí Da novidade da Bomber Aqui no Espaço Pesca Dá aquele like no vídeo Curta aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! E aí